O projeto foi lançado no mês de conscientização da violência contra a pessoa idosa. A Secretaria Municipal da Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso idealizaram a campanha Golpes Virtuais, Proteja o Idoso. O objetivo é despertar a atenção e dar mais segurança aos idosos diante da crescente ocorrência de golpes virtuais. Esse projeto vem com o intuito de nós fazermos uma grande rede no município de Moarama. Nós entramos em contato com vários segmentos, Conselho do Idoso, Conselho de Segurança, clubes de serviço, entidades, para que a gente faça um movimento municipal de proteção ao idoso. Nós temos visto muitos idosos caindo nesses golpes virtuais e trata-se de uma campanha simples, mas com um objetivo real de proteger esse idoso que tem caído cada dia mais em golpes virtuais. Na manhã de hoje, uma palestra marcou o lançamento da campanha no Centro Cultural. A campanha focará em orientações aos idosos, para que não se tornem vítimas de golpistas e sofram prejuízos, bem como cuidados para o dia a dia e a qualidade de vida. Ações serão realizadas para orientar a população. Nós vamos nas filas dos bancos, principalmente na primeira semana do mês de julho, que é onde se concentra um número grande de idosos, nas filas dos bancos, lotéricas, entidades, nós vamos também, e na rede de entidades sócio-assistenciais, nós também vamos estar passando, pedindo a colaboração, porque nós sabemos que cada família ou tem um idoso na sua casa, ou alguém conhece um idoso, seja no trabalho, no seu círculo de amizade, para que se cada cidadão mauramense despertar nele esse desejo de ajudar um idoso, com certeza nós vamos conseguir diminuir bem esse índice aqui, o maurama. Algumas das dicas digitais são não utilizar a mesma senha em todos os aplicativos, não fornecer senhas a estranhos, principalmente de cartões e contas bancárias, não abrir links enviados por SMS, WhatsApp, e-mail ou mensagens em redes sociais, não fornecer informações pessoais em sites ou aplicativos estranhos. O prefeito Hermes Pimentel, secretários municipais, servidores e estudantes do município participaram do lançamento da campanha. Através da assistência social, o município determinou que fosse feita uma campanha, um alerta, praticamente é um alerta aos nossos idosos, que hoje com o mundo virtual que a gente vivemos, hoje todo mundo tem na mão um celular, um computador, vamos dizer assim. E é uma campanha de levar a eles, proporcionar a eles talvez um alerta, de não cair em certo tipo de golpe, porque hoje o que tem mais na internet é golpe. É um trabalho importante da nossa assistência social. Sim, porque hoje o idoso vive praticamente da aposentadoria deles. Aí imagina, a pessoa cai num golpe aí, com certeza a renda vai ser comprometida.